VONTADE E DESTINO Emanuel Tudo está matematicamente dosado nas formações da natureza. Entretanto, as leis divinas estabelecem que a vontade consciente da criatura tome os ingredientes do mundo, com a possibilidade constante de tudo alterar, modificar, fazer e refazer, construir e reconstruir nas trilhas da existência. Nidroglicerina e matéria silicosa constituem adinamite, capaz de efetuar depredações e arrasamentos. Mas, se o homem lhe controla as explosões, nela encontra valioso auxiliar de serviço. Lama e detrito criam o charco. No entanto, se alguém lhe aplica a drenagem conveniente, ele é o que se converte em celeiro de pão. A laranjeira rústica estende pomos azedos. Contudo, se recebe enxerte adequada, esparze larga cópia de frutos suculentos. Assim também o destino. Culpa e resgate somam dificuldade e dor. Mas, se empregamos fé viva em nossa capacidade de realizar o melhor, aceitando o sofrimento por recurso de correção e aprimoramento, ainda mesmo na sombra do extremo infortúnio, podemos traçar o caminho da paz e acender a chama da elevação. Assim seja.